Olá, estamos com uma nova edição do TEI News. A partir de hoje, já antecipamos parte das ações que realizaremos durante a semana do meio ambiente, em junho. Para chegarmos lá todos juntos, pedimos a você, gestor das empresas de TI filiadas ao sindicato, que comece a separar o seu lixo eletrônico para a grande campanha de recolhimento que faremos a partir do próximo dia 3. Os materiais podem estar em perfeito estado ou não, desde que faremos uma triagem para dar um destino correto. Os sem funcionamento serão desmontados e suas peças separadas. Já os que estiverem em funcionamento seguirão para comunidades, ONGs, creches, escolas ou para a venda, com o objetivo de arrecadar fundos para orfanatos. Confira a lista de materiais na descrição do vídeo. Desde 2012, o TEI Rio e seus parceiros já recolheram e deram destino adequado a 19 toneladas de lixo eletrônico. Participe, limpe seu ambiente de trabalho gratuitamente e colabore para termos melhores condições ambientais. Fique ligado aqui nas edições do TEI News e do TEI Rio para saber onde estarão nossos pontos de coleta. Até o próximo TEI News.